Item 5, processo RT 8500, 6627, 2014 e 73. Adoção do fator de capacidade máxima em apurações de disponibilidade pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Diretor relator, doutor Reif Barros. Doutor Reif Barros. O que foi utilizado no cálculo do ressarcimento e também o seu respectivo leilão de energia, o que foi respondido por meio da correspondência CT-CCE 3020, 2014, em novembro de 2014. Em 15 de janeiro de 2015, a SRG e a SRM, através da nota técnica 004-2015, analisaram a utilização do fator de capacidade máxima no processo de apuração da indisponibilidade realizada pelo ONS, bem como as suas consequências no processo de contabilização realizado pela CCR. Em 19 de janeiro de 2015, o processo de febre distribuído é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da análise da adoção do parâmetro fator de capacidade máxima pelo ONS para fim do processo de apuração de indisponibilidade de centrais geradoras termoelétricas com CVU não nulo e despachadas centralizadamente. O parâmetro fator de capacidade máxima representa um fator redutor que leva a potência instalada de uma central geradora, no caso dos dados de placa, para a sua potência efetiva, aquela que efetivamente será entregue. Em outras palavras, para simular a energia efetivamente capaz de ser surpreida por uma central termoelétrica, para fim de cálculo de sua garantia física, é necessário limitar sua capacidade máxima de entrega, potência instalada, a um valor efetivamente capaz de ser atendido. E aí nós colocamos um exemplo. Uma central geradora que se habilita a participar de um leilão de energia, declarando sua capacidade instalada de 100 megawatts, e um fator de capacidade máxima de 0,9, tem sua garantia física definida com base na limitação física de entrega instantânea, ou seja, 90 megawatts. Após essa graça vencedora e construir o empreendimento, o processo de apuração realizado pelo ANS tomará como base, para fim de apuração de disponibilidade, a potência de 100 megawatts, constante, alta e otórga, e assim, essa central geradora ficará disponível em 10 megawatts, reduzindo o seu recurso de lastro. Desse modo, é imprecedível adotar, para fim de apuração de disponibilidade, o fator de carga máxima. Esse motivo levou a SRG a orientar o ANS a utilizar o parâmetro conforme os ofícios 337-2012 e 40-2013, 133-2013, 266-2013, em 30 de outubro de 2013, nas usinas térmicas Jarama 1, Jarama 2, Palmeira de Goiás, Daia, Potiguar 3 e do Atlanta. A diferença entre a capacidade de placa e aquele efetivamente possível de ser suprida, está reglamentada na Resolução 583. Esse normativo objetivou eliminar a necessidade de utilização do parâmetro TFC máximo, ao estabelecer a capacidade instalada como sendo aquela capaz de ser efetivamente suprida pela usina. As duas superintendências informaram que até o momento existem diversos casos de centrais termoelétricas, em que não houve essa regularização, fazendo que o ato de autógrafo ainda considere a capacidade de placa da central geradora diferente da capacidade efetivamente entregue. Assim seria inconsistente não adotar para fim de apuração de disponibilidade o TFC máximo no processo de apuração. Esse motivo levou a SRG orientar o ANS a utilizar esse parâmetro. Ocorre que o TFC máximo não é utilizado somente para fim de apuração de disponibilidade, mas também para definição de outro parâmetro denominado DOMP, ONS, PJ, tal acrônimo é utilizado também pela CCR para representar o montante despachado por ordem de mérito de custo da central geradora. Vale esclarecer que as centrais geradoras termoelétricas vinculadas à CCR por disponibilidade, isso resultante de leilões realizadas antes de 2011, quando despachada por ordem de mérito, por ONS, são atribuídas variáveis em base à horária que define a energia despachada não gerada. Essa energia despachada não gerada é base para a definição do montante de ressarcimento financeiro devido pelo vendedor ao comprador por não atender aos despachos do ONS. Entretanto, foi observado que no processo de ressarcimento, o parâmetro FC máximo estava sendo aplicado em duplicidade. No caso do exemplo apresentado no parámetro 7, uma UTI hipotética com capacidade instalada de semiegote, após a aplicação do FC máximo, teve sua garantia física de 90, conforme calculado anteriormente. Quando incluído no acrônimo DOMP do NS, PJ, tem o FC máximo novamente aplicado pela CCR, resultando no cálculo de ressarcimento 0,90 vezes 100 das 90, quando eu multiplico por 0,90, encontro um ressarcimento de 81 MW, enquanto que o correto seria manter o 90 MW. A seguir, transcreverei a fórmula que demonstra a incidência do FC máximo como fator multiplicador do DOMP-ONS, que acaba por originar o acrônimo DOMP-PJ, que é utilizado com base para o montante de energia não entregue, que será devido pelo gerador para fim de ressarcimento no ICCR de disponibilidade. Então, na fórmula a seguir, o DOMP-PJ, DOMP-ONS-PJ, que é esse valor que já estaria considerado 0,9, portanto, não teria sentido essa multiplicação mais uma vez por essa componente aqui, essa parcela FC máximo do PF. Analisando a situação, as superintendências envolvidas recomendaram que as informações relacionadas ao FC máximo, por se tratar de um parâmetro físico que conduz a capacidade efetiva de geração de determinada central termoelétrica, fossem concentradas no ONS. A adoção dessa orientação evitará problemas futuros relacionados à dupla incidência do parâmetro do FC máximo para fim de ressarcimento, além de corrigir o problema identificado no processo de apuração de indisponibilidade. Com relação ao passado, as centrais geradoras termoelétricas pela dupla aplicação do FC máximo, identificadas conforme relatado na nota técnica 01-2015, a SRG e a SRM listaram as usinas na tabela a seguir. Ademais, foi identificado pela superintendência uma inconsistência na modelagem da UTE Atlântica, a qual o DFC corrigiu no sentido de ajustar o valor do DFC máximo de 1 para 0,93. Por fim, as superintendências recomendaram as seguintes ações. Primeiro, orientar o ENS a utilizar o FC máximo utilizado no cálculo da garantia física para fim de apuração de indisponibilidade de usinas termoelétricas. Segundo, orientar a CCE a não utilizar o parâmetro FC máximo no processo de apuração de ressarcimento de centrais termoelétricas vinculadas com contatos por institucionalidade, resultantes de leilões realizados antes de 2011. Terceiro, determinar a CCE para recontabilizar o ressarcimento devido pelas centrais termoelétricas DAIA, Gerama 1, Gerama 2, Palmeiras de Goiás, Potigo A3 e do Atlanta, desde o início do suprimento do CCR, vinculados a essas usinas, desconsiderando a aplicação do parâmetro FC máximo para os meses em que a ONS encaminhou o acrônimo DOMP ONSPJ, já com a aplicação desse parâmetro FC máximo. E, finalmente, determinar a CCE que utilize, na recontabilização de que trata o item 3, o valor do UFC máximo da UTI Atlântica, em conformidade com a portaria do Ministério de Minas e Energia, número 252, de 2006, compatibilizando sua incidência com a informação do acrônimo DOMP ONSPJ, prestado pela ONS. Diante do exposto do que consta nos processos 48.500, 00.2903, 2013, dígito 43, o 00.5161, também de 2013, dígito 16, e o 00.872, 2014, dígito 77, voto por, primeiro, determinar a ONS que utilize o fator de carga máxima, capacidade máxima, no cálculo da garantia física, com referência para fim de apuração de disponibilidade de usinas termoelétricas, determinar a CCE que não utilize o parâmetro FC máximo no processo de apuração de ressarcimento de centrais elétricas termoelétricas, vinculado ao contrato por disponibilidade resultante de leilões realizados antes de 2011, determinar a CCE que recontabilize o ressarcimento devido pelas centrais hidrelétricas, DAIA, Jarama 1, Jarama 2, Palmeiras de Goiás, Potigar 3 e do Atlântico, desde o início do suprimento do CCR, vinculados a essas usinas, desconsiderando a aplicação do parâmetro FC máximo para os meses em que a ONS encambeou a crônimo DOMP, ONSPJ, já com a aplicação desse parâmetro de FC máximo, e, finalmente, determinar a CCE que utilize, na recontabilização do que trata o item 3, o valor de FC máximo da UT Atlântico, em conformidade com a portaria MME 252-2006, é o voto. Em discussão? Em votação? Com relator. Também voto com relator. Voto com relator. Também voto com relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu por determinar a ONS que utilize o FC do cálculo da garantia física como referência para fim de apuração da disponibilidade de usinas termoelétricas, determinar a CCE que não utiliza o parâmetro FC no processo de apuração de ressarcimento de centrais termoelétricas, vinculadas com o contato por disponibilidade resultantes dos leilões realizados antes de 2011, determinar também a CCE que recontabiliza o ressarcimento devido pelas centrais termoelétricas DAIA, GERAMAR 1, GERAMAR 2 e Palmeiras de Goiás, Potiguar 2 e do Atlântico, desde o início do suprimento do CCAR, vinculado a essas usinas, desconsiderando a aplicação do parâmetro FC para os meses em que a ONS encaminhou o acrônimo DOMP-ONSPJ já com aplicação desse parâmetro FC. E também determinar a CCE que utilize o recontabilização de que trata o item 3, o valor do FC máximo da UTE Atlântico em conformidade com a portaria MMME 2.